Concentração de Fé e Milagres Graças e paz meu amigo e minha amiga, sou o apóstolo Géder Cardoso, aqui do Ministério Apostólico Filhos da Paz, no bairro Ipiranga, em Guarapari. E estaremos agora colhendo alguns testemunhos importantes de cura, libertação, milagres e prosperidade que Deus tem se manifestado aqui em nosso meio. Estamos aqui com Tiago Medeiros, onde Deus tem abençoado de uma forma extraordinária. O que Deus tem feito na sua vida meu filho? Nessa crise, muita pandemia, foi profetizado um dom do apóstolo Géder na minha vida. Nesse ato profético, ele deu uma direção. Nessa direção, ele me deu uma máquina. E nessa história, eu nunca tinha trabalhado na minha vida como um barbeiro. Passou muito tempo. Hoje, nessa crise, eu estou com a minha barbearia, minha loja. Então, quer dizer que nessa crise, Deus tem te prosperado? Sim. Você já montou o seu salão? Já. E os clientes não param de chegar? Não, são muitos, são milhares de clientes chegando. Não param de chegar um atrás do outro. É isso aí. Então, quero deixar aqui o convite para você estar conhecendo o Ministério Apostólico Filhos da Paz, onde Deus pega um jovem e dá para ele um talento, dá para ele uma unção e ele se torna um profissional na área de cabeleireiro. Sim. Nessa área, é a melhor profissão que já tive. E graças a Deus, prosperando muito e Deus é fiel na minha vida. Graças a Deus. Deus é fiel.